O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mais um dia pra minha surpresa Você me falou Você amou por mim E me deixou feliz O amor O amor É muito bonito E tem tempo E tem tempo Que não sinto isso Te conhecer Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia E tem tempo E tem tempo E tem tempo Tentei Tentei ganhar pra mim o seu carinho Tentei Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito Tentei 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 Ainda sinto a dor daquele abenço E vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava, reanimador de coração Pensava ter o mundo inteiro sem brilho de amor A jovem não me parece tão estrelosa E o teu amor nos falta no meu coração Nesta vida tudo tem um cresço Perder você foi caro que eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sem brilho de amor Hoje a vida me parece tão misteriosa Eu que sonhava ter o mundo inteiro sem brilho de amor Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sem brilho de amor Pensava ter o mundo inteiro sem brilho de amor Pois a vida me parece tão misteriosa Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta no meu coração Pensando em você E soltado Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo que agora Mas liei sem você Eu não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem de ser ruim É sentir que se ama Pois algo tão belo Não parece Mas não vem assim Me esforçar Parece Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não pode ter fim Estou só Amanhã Bem cedinho Bem cedinho Eu passo aqui Nem chorar Nem chorar Nesse dia Eu amo Não vou sofrer Nem chorar E nunca mais Eu vou chorar E nunca mais eu vou chorar Amanhã Não vou sofrer Nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo Eu passo aqui Uma volta Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu tive Todos os desejos E os segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E os segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você Então você me amava E me carregava Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me saiba o pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueça os bons momentos Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me saiba o pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Vento forte traz paixão E esta saudade me matou 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 Calar sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus querem te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não duro direito Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver Pois isso é a minha cabeça Aparece Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Entender meu olhar tão distante Já sabe da minha pensão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate dum-tum-tum Doido querendo você Vem trazer o sabor Aranjado na dor Eu sou a vida ferida Bate dum-tum-tum Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz o bom tão que meu Você é o meu vida As vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Eu vejo o olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate dum-tum-tum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arranjado na dor Eu sou a vida ferida Bate dum-tum-tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz o bom tão que meu Essa é a minha vida Ei, me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer Ele me machucar Ele me machucar Ele me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe, não vejo ninguém Tanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer Ele me machucar Ele me machucar Agora é só você Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe, não vejo ninguém Quero algo pra beber Quero algo pra beber Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar desarreventar Acho que nasci pra te querer Ele me machucar Ele me machucar Ele me machucar Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em ploido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em ploido Que bate e desmonta Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você Vem, vem, vem sentir o carinho Vem, vem sentir o amor divertido Cê não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Não gostar do meu jeitinho Não gostar do meu jeitinho